Música Eu vou beijar na boca até o dia amanhã Se você derrubir, eu vou te pegar Não é brincadeira, todo pra te amar Te amar bem gostosinho, com muita paixão E quem quiser agora, pata na palma da mão Te amar bem gostosinho, com muita paixão Quem quiser agora, pata na palma da mão Ei, quem tá aí, se tem mulher solteira Dá grito que eu quero ouvir Ei, quem tá aí, se tem mulher solteira Dá grito que eu quero ouvir Ei, quem tá aí, se tem mulher solteira Dá grito que eu quero ouvir Ei, quem tá aí, se tem mulher solteira Dá grito que eu quero ouvir Cadê o grito da galera?